O Sr. Assis Paranjoyon é o PSOE Socialista. A situação dos migrantes e refugiados, o tráfico de seres humanos, a escravatura, a criminalização das liberdades fundamentais, a perseguição das minorias, a repressão exercida sobre os defensores dos direitos humanos, a criminalização do aborto, o desprezo pelos povos indígenas, o desrespeito pelos direitos das mulheres e das crianças, entre outros, configura um cenário extremamente perigoso, desde logo porque são fenómenos que estão frequentemente interligados. Este cenário exige, por isso, na União Europeia que esteja à altura dos seus valores e das suas responsabilidades. A verdade é que por todo o mundo há milhões de pessoas cujos direitos humanos são aulas de violações em diversos pontos de vista e que olham para a União Europeia como a última esperança de alcançarem alguma proteção, justiça e reparação. E a União Europeia, por razões históricas, filosóficas e culturais, tem de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para não desamparar essas mesmas pessoas. Muito obrigado, senhora Presidente. Eu gostaria de congratular o rapporteur por preparar um bom e compreensivo relatório. O ano 2016 foi um ano dramático, com muitas consequências para os direitos humanos. A União Europeia, por razões históricas e culturais, tem de ser um bom e compreensivo relatório. A União Europeia, por razões históricas e culturais, tem de ser um bom e compreensivo relatório.